Ela é a forma de expressão universal e está presente na humanidade desde os tempos mais remotos. Manifestação artística que acompanha os mais variados momentos da nossa vida capaz de causar verdadeiras transformações nos nossos sentimentos. É possível não gostar de música? E afinal de contas, por que ela mexe tanto com a gente? Não há nenhuma cultura na Terra, até hoje conhecida, de época nenhuma, mesmo pré-histórica, que não tivesse manifestação musical e não tivesse dança. Você tem, por exemplo, inúmeras culturas atuais, por exemplo, que não escrevem, são ágrafas, não há escrita. Muitas não têm escultura, muitas não têm pintura. Essa é bem menos comum, mas pode não ter. Música não, música é sempre, sempre presente junto com a dança. Eu uso a música no meu dia a dia, assim, para me fazer relaxar nos momentos que eu estou estudando. Tira uma carga de estresse do meu corpo muito grande, faz a gente, sei lá, pode se dizer para outro planeta, mas para mim é um exercício de relaxamento. Essa questão, por exemplo, do tipo de música que influencia a pessoa. A música está sempre ligada, de alguma maneira, a influência, o tipo de influência está sempre ligada a fatores culturais, fatores da cultura que a pessoa vive nela. Por exemplo, vamos dar um exemplo específico. A música popular brasileira, ela tem padrões de composição, tem padrões sonoros, de timbres, tipo de instrumento que é utilizado, a voz das pessoas, que é muito próprio da nossa cultura brasileira. Nós estamos acostumados a isso. Então, isso nos agrada, dependendo da pessoa, a maior parte das pessoas nos agradam muito com isso. O que é completamente diferente, por exemplo, de música de outras culturas, mesmo muito parecidas com a nossa. Eu posso dar um exemplo, o fado, em Portugal, a voz, timbre da voz, as cantoras, principalmente, os homens menos, mas as cantoras, é muito diferente do nosso. Tem gente que acha aquilo enjoativo, embora seja a mesma língua que a pessoa esteja falando, mas é outra cultura, outros sons. Culturas distantes, como cultura indiana, por exemplo, completamente diferentes, não tem nenhum. Às vezes é difícil a gente comparar. Então, a influência da cultura é enorme, mas a influência é da pessoa. Isso que a gente chama de caráter, chama de temperamento, chama principalmente de personalidade, a persona, né? Que é simplesmente a soma, um somatório de tudo que a gente viveu. E sempre que pude, eu vim assistir alguns concertos e é uma essência a mais na vida da gente, eu acho que é essencial. Ele mexe a estrutura da gente como um todo. Então, eu acho que a música é muito importante, sim. E viva a música! E viva a música! Nossa, deu até para arrepiar, né? Como que a música mexe diretamente com as nossas emoções, né, Verônica? E mexe de uma forma diferente para cada pessoa. As pessoas costumam dizer que a música é a linguagem, é a universal das emoções, né? Por quê? Porque ela comunica, ela passa uma mensagem, você consegue falar com o outro através da música. E por isso ela é tão importante como, por exemplo, como uma criança autista, como é o caso da filha dela. Porque eles não conseguem se expressar com palavras, mas eles conseguem se expressar com música. Teir Gerson, que é um dos principais patriarcas da musicoterapia, ele falava que não existiria música nem a necessidade dela se conseguíssemos expressar verbalmente o que facilmente expressamos musicalmente. Então, por isso ela nos emociona, porque ela comunica, mas ela nos emociona de formas diversas, cada pessoa de um jeito. Ela passa mensagens diferentes e ela suscita sensações completamente distintas. E eu estava observando a fala do professor, dessa reportagem, sobre a música de cada país, né? De cada cultura. E como eu me lembrei, assim, como a música traz uma memória afetiva para a gente. Por isso, talvez, quando a gente escute um fado, a gente sinta um estranhamento. E quando a gente escuta uma cantiga de roda, vem aquela coisa boa, né? Que a gente lembra do que a gente viveu, da nossa infância. Ela suscita memórias de uma forma muito forte. Tem uma estrutura no nosso cérebro que se chama o hipocampo. Ele é responsável tanto pelo armazenamento das memórias, ele solidifica as memórias, quanto ele é uma estrutura importante do sistema límbico, que é o sistema das emoções, né? O prazer. O prazer. E todas as emoções, elas acontecem ali no sistema límbico. E a música, ela afeta diretamente esse sistema. Então, as nossas emoções, elas são muito afetadas pela música, muito por causa dessa ação direta que ela tem no sistema límbico. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre isso, para mostrar agora o trecho de um documentário sobre a experiência de vários americanos que testemunharam a diferença que a música faz no tratamento do Alzheimer. Olha só. Oi, papo. Oi, papo. Como você está? Tudo bem, estou bem. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a sua filha. A filha? Uhum. Qual? Espera um minuto. Eu tenho tantos filhos, eu não sei se filhas. Você tem tantos filhos? Sim. Talvez filhas. Você pode chorar. Você pode chorar. Você pode seakap com você gostaria. Quando eu conheci ele, ele estava muito isolado e ele sempre se sentia na unidade com a cabeça assim. Ele não estava falando muito sobre as pessoas. E quando eu introduziu a música para ele, essa foi a sua reação desde sempre. Henry, acordou, fez algo para todos nós. Everyone in the room felt it. The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being quickened, he's being brought to life. I'm going to take the music for one second, just to ask you a few questions. Okay? How awake was he? I'm going to give it back to you. Was he still lost in his dementia, or had the music in some way changed that? Henry. Yeah? Um, do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't, I don't, I don't have one, I mean. Ask yes or no questions. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music, and you play beautiful music, beautiful sound, beautiful. Did you play music when you were, were you, did you like music when you were young? Yes, yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, well, Cab Calloway was my number one band, Guy I like. What was the favorite part of your life? What was your favorite part of your life? What was your favorite part of your life? What was my life? What was the part of my life was riding the bicycle? Close the board. Olha que legal, gente. Nós estamos aqui todo mundo encantado com o documentário. Sobre esse poder da música, parece mágica, né, Cláudia? Parece, isso. E essa questão do Alzheimer é muito frequente na prática clínica, nós encontrarmos isso. Pacientes que perdem a memória recente, mas que se lembram de letras inteiras de músicas antigas do seu afeto, da sua memória afetiva. Então é muito bonito ver isso e é muito gratificante para a família quando vê que o paciente, que o seu familiar já não lembra de quase nada, de quase nem sabe falar as palavras direito, mas que tem um potencial ainda preservado ali dentro dele, que é aquele amor pela música e aquela capacidade de ainda se lembrar da música. Então é lindo ver isso. Nossa, é emocionante mesmo. Agora, acho importante a gente falar também que para as crianças, né, não só as crianças que têm alguma disfunção, mas para as crianças de modo geral, eu acho que a música chega também de uma forma muito direta, né? Às vezes é mais eficiente do que qualquer aula, do que qualquer ensinamento que a gente tente passar. Você percebe isso no seu trabalho, Larissa? Claro, porque a criança típica, ela é como uma esponjinha. Ela, todas as informações, elas estão, o cérebro dela está disponível, 100% disponível a receber informações. Então, como a música tem as suas multiformas, multinformações, multifunções, a criança vai recebendo isso e vai adquirindo linguagem, aprendizados e podem ser feitos de forma verbal, sim. Mas como a música, ela está trabalhando uma bilateralidade cerebral, ela está fazendo coisas simultâneas. Então, por exemplo, quando a gente ensina um instrumento a uma criança típica, ela está tocando um violão, por exemplo, e ela começa a ter que tocar, a ler e a cantar ao mesmo tempo. Então, isso, na musicoterapia, como também uma forma muito lúdica, com o objetivo de ensino, por exemplo, ela tem um ganho não só dentro da sala clínica, do aspecto clínico, mas isso vai transbordar em outros tipos de ensino, uma maior capacidade de aprendizado, de concentração e tantos outros ganhos. São muitos benefícios, né? São muitos os benefícios. Então, você pensa um pouco de forma clínica, mas nunca apenas naquela sessão ou naquele objetivo clínico. Nosso objetivo sempre será ampliado, de alcance a outras funções, a outros objetivos. Por que não trabalharmos em comum com outros profissionais, sendo uma criança típica ou atípica? E crianças em hospitais também, né? E crianças em hospitais. Você faz esse trabalho de palhaçaria? Sim. Então, você vê uma criança onde ela deveria estar no seu ambiente comum, que é estar em casa brincando ou na escola. E você vem com uma... oferece uma possibilidade de brincar e tirar ela daquele lugar, como, por exemplo, numa música onde a gente imagina estar num jogo de futebol. Então, a gente começa a interagir, a cantar e a brincar e a narrar esse jogo. Mostra um pouquinho pra gente. Vamos lá. Então, por exemplo, eu utilizo muitos instrumentos diversos, não só o violão. Mas esse é um pau de chuva e a gente imagina, por exemplo, que estamos em uma chuva e ela cai. Então, o imaginário da criança dispara e ela sai imediatamente daquele lugar, onde era um quarto branco, todo branco, tinha colegas. E ela começa a imaginar que ela tá num barco. Então, o som vai trazer ela de um espaço que parecia tão doloroso. Parecia tão triste pra um outro espaço. E é nesse espaço tão gostoso que eu vou encerrar esse bloco agora. Volto daqui a pouquinho e ainda dá tempo de mandar pergunta pra gente, que a gente vai tentar responder agora no último bloco, tá bom? É rapidinho. Toca ela.